Mês de agosto, no Parque Aquático e Balneário, City Park Açaí Tênis Clube, vai ser demais! Aperto todos os dias, das 9 às 18 horas, entrada 10 reais para as crianças de 2 a 7 anos, acima de 7 anos e adultos, 20 reais! Um clube completo, com cardápio variado e aos domingos comida aqui no com churrasco! Todos os domingos, do mês de agosto até às 21 horas, tem muita animação! DJ Rodrigo Libra, e música ao vivo com Aline Praiano e Banda! Promoção, o aniversariante, mais dois acompanhantes, tem entrada liberada todos os dias no mês de agosto! Parque Aquático e Balneário, City Park Açaí Tênis Clube, é verão o ano inteiro! Vem pro City!